Um garoto de 17 anos é torturado em São Paulo por roubar um chocolate. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ananda Portela e esse daqui é o All Trends, o programa que te conta tudo, que tá bombando por aí. E a gente vai começar o programa de hoje com uma notícia extremamente absurda. Um jovem de 17 anos foi chicoteado dentro do supermercado Ricoy, na zona sul de São Paulo. Em depoimento à polícia, ele disse que foi amordaçado, colocado nu e agredido por um chicote feito com fios elétricos. Segundo a reportagem do All, esse fato ocorreu em julho, mas só foi denunciado agora, porque o jovem teve medo de falar à polícia, já que ele disse que foi ameaçado de morte por um dos seguranças. O garoto de 17 anos, que é morador de rua e dependente químico, disse também à polícia que ficou por cerca de 40 minutos dentro de uma sala que parece ser o depósito do supermercado. Esse assunto já movimentou bastante, tem muita gente falando sobre isso, ele já entrou inclusive nos assuntos mais comentados do dia. A gente vai dar uma olhada no que as pessoas falaram por aí. A Ana perguntou, muita gente se comovendo aqui no Twitter por conta do jovem chicoteado. Mas e na vida real? Vocês concordam com a frase bandido bom é bandido morto? A Lohane disse, um jovem negro é chicoteado e não há comoção por parte da branquitude. Se fosse um cachorro, as coisas seriam bem diferentes. E a Naila disse, dói na alma saber que um jovem negro de 17 anos foi torturado e humilhado num supermercado, que estão compartilhando imagens dele nu sendo chicoteado. Dói mais ainda quando lembro que quando foi um cão maltratado teve mais comoção e indignação. A sociedade já naturalizou o genocídio negro. E a Andresa falou, cara gente branca, se o fato de um adolescente negro ser chicoteado nu por causa de barras de chocolate não conseguir te gerar comoção, significa que você é um racista tão pior quanto os seguranças do mercado que realizaram lá. E a segunda notícia de hoje, gente, ela é bizarra. Presta atenção, um jovem britânico perdeu a visão por conta de uma alimentação à base de batatas fritas. Sim, desde criança, toda a dieta dele era baseada em batata frita, de vez em quando ele comia um pão branco e mais de vez em quando ainda uma salsicha ou presunto. Pois é, gente. Os exames clínicos comprovaram que ele tinha um déficit de várias vitaminas e que por isso o nervo óptico dele foi comprometido. Olha que absurdo, gente. Então, ó, crianças, jovens, adultos, todo mundo se alimentam direitinho, comam tudo. Pode comer batata frita? Pode, mas tem que comer comida saudável também. Então faz o seguinte, marca aqui aquele seu amigo que precisa de dicas de alimentação. Como a gente tá falando de várias notícias bizarras hoje, mais uma pra vocês, gente. Uma escola cristã em Nashville, nos Estados Unidos, proibiu a leitura de Harry Potter, alegando que as magias são reais. Pois é, as crianças não podem ler Harry Potter na biblioteca da escola. Segundo um padre da instituição, os feitiços e maldições apresentados na história podem apresentar risco para as crianças que leem o livro. Gente, olha que loucura. A gente compartilhou essa notícia no nosso Twitter hoje. Dá uma olhada em alguns dos comentários. A Sarah falou claramente alguém que não recebeu a carta para Hogwarts aos 11 anos. Não é acho. O perfil Bollinger disse, se magia é real, porque eu nunca recebi a minha carta de Hogwarts. Eu tenho certeza que vários fãs de Harry Potter vão se fazer essa pergunta. E a Amanda, faz minha chará, falou. Avisa pra eles que Hogwarts era ficção, mas o Tribunal da Santa Inquisição e a pedofilia de padres e bispos são reais. Eita nóis. E pra fechar o programa de hoje, um vídeo muito louco, gente. Olha esse vídeo aqui de uma nuvem rolo que aconteceu no Rio de Janeiro. Olha que loucura. Segundo a meteorologista Josélia Pegorim, do Climatempo, esse fenômeno é provocado pela combinação de ventos de altitudes diferentes que sopram em direções opostas. Gente, é muito louco isso. E a gente vai dar uma lida nos comentários que as pessoas fizeram lá no nosso post hoje no Instagram. A Mel falou, se eu tivesse aí, já estaria de joelhos pedindo perdão. Gente, é muito assustador. Eu também estaria com muito medo. O Nauberd disse, são os ETs do Independence Day. E a Letícia falou, eu ia dar no pé. Eu também. Então é isso, esse foi o nosso programa de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã estamos juntos. Beijos. Os exames... Ia falar químicos. Os exames clínicos dele comprovaram que ele tinha déficit de um monte de vitaminas e que por isso... Droga! A leitura do livro de Harry Potter pode apresentar problemas para as crianças. Gente, esse acontecimento é provocado pelo resultado dos ventos que sopram... Uau!